Ah, eu acho que eles me veem como uma mãe que não percebe que eles cresceram. Acho que eles acham que eu enxergo eles como criança. Mentira, eu enxergo. 24 anos já. É, 24 anos. Eu enxergo o quê? Com 15. Já percebi que eles cresceram. Pra mim eles estão com uns 15, 16. É, entendi. Eu acho que eu exagero às vezes um pouco na... Já chegou, já saiu, com quem tá, com quem foi. Mas eu acho que no fundinho, acho que eles gostam. Mas vamos fazer o seguinte, vamos falar com uma pessoa que ela tem propriedade sobre o assunto. Mas não vamos falar não, vamos chamar. Cadê? Chegando aí com a gente. Chega pra cá, Bia. A Bia? Oi, mãe. Ai, que lindo. Filha! A Laura e o Vini não puderam vir, mas a gente trouxe esse presente que é de nós três pra você. Tá lindo, Vini. Não vou ler agora não que eu vou chorar, gente. Vem pra cá, Vini. Mas eu não tenho que ser coruja, não tenho que ficar preocupada. Ela não é maravilhosa? Ela é linda, hein? Os outros também são. Laura e Vini também são maravilhosos. Gente, que lindo. Olha, isso há alguns anos seria inimaginável. Porque Beatriz foi a minha filha mais tímida, mais envergonhada. A que não conversava muito. A que até postei uma foto ontem. O que você comentou, Bê? Na foto. Muito desconfiada. Muito desconfiada. Tô assustada na foto. Uma foto que tem até, eu acho que vocês rodaram, é uma foto que é o meu primeiro dia das mães na escola delas. Gente, ela, ela só olhava pras pessoas assim, ó. De baixo pra cima, assim, sabe? Você tá vendo que a mina cresceu, né? Eu só anoto nessa hora. A gente tem um amigo muito próximo, que a gente era da mesma escola. Ele passava no corredor, eu fingia que não conhecia. De tão tímida. Eu vou botar aqui. Mas ela mudou. Mas, Fátima, deixa eu te dizer, deixa eu pegar pra cá, pra deixar aí. Eu acho que assim, o Brasil, não sou eu, Brasil mesmo, queria que você desse uma olhada no cartão assim. Ah, no cartão? Pelo menos numa frasezinha. Gente. Sabe? Pra gente saber o que tá escrito aí. Mãe, essas flores são a forma que encontramos de te homenagear, já vou chorar, nesse dia. Mesmo que não possamos estar todos presentes aí hoje. Esperamos que essa surpresa deixe seu dia um pouco mais especial. Obrigado por tudo que você sempre fez e segue fazendo por nós. Feliz Dia das Mães. Amamos você, Beatriz, Laura e Vinícius. Elas sempre perguntavam... Aqui, ó. Eu já trago o lanchinho. Eles sempre perguntavam por que eu era a mãe que mais chorava nas festas, né, filha? No coral. Coral, o coral horrível da escola, ela chorando. A gente não... E por que que era que você mais chorava? Chorava pelos três. É, porque eram três, né, gente? Eu tinha que chorar um pouquinho por cada um, vocês não acham? Vocês não me entendem? Chorava um pouquinho por cada um. E era muito... E assim, eu acho que eu também tinha muita certeza de que eu tava vivendo aquilo por uma única vez. Que eu não ia ter outros filhos, né? Então eu aproveitei ao máximo. Aí eu não abro mal disso mesmo. Eu gostava de botar pra dormir no colo, aí eu pedi... Aí eu falei com o pediatra, aí ele falou assim, mas é o seguinte, não tô entendendo. Você tá pronta pra deixar eles dormirem sozinhos na cama ou você prefere continuar no colo? Falei, eu não tô pronta. Ele falou, porque eles estão. A hora que você decidir botar no colo, a criança dorme. Agora, você que tem que decidir se você tá pronta. Falei, ah, então acho que eu vou ficar mais um pouquinho. Ele falou, é, os adultos não costumam dormir andando no colo dos pais depois. Vai até onde você aguentar. Mas deixa eu aproveitar que a Bia tá aqui. E Bia, como é que é que você enxerga a sua mãe? Como é que ela é a mãe pra vocês? Eu defini certo. Ela definiu certo? Eu vi um pouco, não deu pra ouvir muito bem. Eu vi você falando que é preocupada, né? E vocês acham que eu não sei... Ela falou só coisa ruim. Não, a gente entende que você é preocupada, mas você também é muito dedicada, muito carinhosa. E ela tenta não mandar muita mensagem. Ela tenta. Aí chega no final da semana e ela fala, você viu que essa semana eu quase não mandei? Falei, isso mãe, muito bem. Foi ótimo. Continua assim. Tá se esforçando, né? Tá conseguindo. Mas eu realmente não tenho muito com o que me preocupar em relação. Mas é que a gente vive numa cidade imensa, né? E isso preocupa muito a gente. Agora, eu fiquei curiosa, Bia, porque assim, a gente acompanhou, claro, né? O crescimento de vocês. Eu como telespectadora, antes de ser parceira. E a gente fica muito curioso como é com uma mãe cheia, não é, Daniel? Cheia de afazeres, que cobriu Copa do Mundo, que tinha esses compromissos todos televisivos, profissionais. Como é que era a vida, assim, no dia a dia? Então, eu não tenho... Na minha memória, não foi uma coisa distante. Eu lembro dela ter muito trabalho sempre. Só que ela sempre foi muito presente também, sabe? Ela ia nas apresentações da escola, ela sempre ia, nunca deixou de ir. Quando ela não podia, a gente trocou de escola, porque ela não conseguia ir mais nas apresentações. Então, ela sempre foi muito presente na nossa vida. A gente nunca deixou de ter ela por causa do trabalho, em nenhum momento. A gente tentou, né? Fazendo da melhor maneira que desse, né? Mas, claro, de vez em quando viajava, tudo mais. É que, é... Acho que a gente sempre fica com uma sensação de que podia ser mais. Podia ter aproveitado mais quando eu vejo grande. Eu penso nisso. Então, eu vou... Tchau. Tchau.